E aí galera, beleza? Meu nome é que eu sou Graça e vou começar mais um vídeo do Escape na Cidade. Um abraço a todo mundo que tá aqui no canal. Cara, que coisa triste, que triste, que triste, que triste, mano. É, porra. Esse YouTube é um bagulho louco mesmo, cara. Esse YouTube é um negócio louco, cara. Fiquei muito triste com a notícia da morte do Jesse do Churastei lá nos Estados Unidos. Puta, cara. Meu, cara, como me abalou essa porra, cara. Me abalou que me deu vontade de catar moto e fazer vídeo. Cara, porque, pra quem não conhece, é um canal no YouTube. Cara, é um canal relativamente pequeno pro tamanho que eles são. Sei lá, acho que tem 50 mil inscritos, 60 mil inscritos. É muito, mas é pouco pro tamanho da história desses caras, velho. São dois amigos. O Jesse e o Churastei. O Churastei é um labrador, cara. Sei lá, Golden Retriever. Enfim, é um daqueles labrador, cara. E eles viajavam no Fusca, 78, pelo mundo, cara. E agora eles estavam indo para o Alasca. Eu conheci eles através do Eliezer, Eliezer Timiriak, lá, que é do canal Via Infinda. Eu comecei a acompanhar o canal Via Infinda. E aí, a partir deles, eu conheci o Jesse e o Churastei, cara. É muito triste, muito triste. Eles estavam ali nos Estados Unidos, acho que no Oregon, sei lá. Num estado ali, eles estavam indo para o Alasca, de Fusca. O que me chamou a atenção foi isso. Os dois amigos, um homem e um cachorro num Fusca, viajando o mundo. Puta, o cara tinha mó vibe da hora. O cara tinha mó vibe boa. A história bonita. Puta, eu fiquei muito triste, cara. Fiquei muito chateado, assim, sabe? Quando a gente está no YouTube, acompanhando um canal, você se sente parte. Daí eu fiquei preocupado com o Eliezer, que é um puta amigo dele. Que eu acompanho também. O Eliezer está viajando agora de moto. Lá pelo Vietnã, aquela região. Ele está viajando de moto por lá. Com as motinhas. Ele é a mina dele. Ele é a mina dele. E aí, como eu fiquei sabendo da morte do Jesse, do Shurastei. Eu falei, caralho, meu, o Eliezer vai ficar mó mal com isso. E comecei a acompanhar o Instagram do Eliezer, assim, muito, cara. Para ver o que ia acontecer. Mó dó, sabe? Tipo, meu, o amigo vai saber que o amigo morreu. Que puta bagulho triste. E eu comecei a me preocupar, mano. Que, tipo, se eu tivesse o celular do Eliezer, eu ia ligar para ele para dar um abraço nele. Tá ligado? Sabe? Porque você acaba criando uma amizade, velho. O cara não sabe que você está do outro lado vendo ele. Mas você conhece, né? A vida do cara e tal. É muito louco isso, cara. E aí eu comecei a pensar que, porra, aqui também pode ter muita gente do outro lado. Que possa sentir também isso por mim. Tá ligado? Dadas as devidas proporções. O canal dos caras são muito maiores. O Eliezer tem um milhão de inscritos. Tá ligado? Mas ao mesmo tempo que ele tem um milhão de amigos. Eu tenho os meus 30 mil amigos aqui. Que pra mim tem mais valor do que um milhão. Tá ligado? Porque, cara, eu fiquei muito chateado. Cara, eu fiquei muito triste. Cara novo, mano. Cara há 30 anos. Morreu num acidente de carro. Indo lá pra fazer o sonho dele lá. Que era uma das viagens dele do sonho. Junto com o cachorro dele. E, meu, ele bateu o fusca dele. E ele morreu, cara. Nos Estados Unidos. Com o cachorro, mano. É muito surreal, velho. Sabe? Tipo, a gente não espera que um cara jovem vá morrer, né? Um senhorzinho. Uma hora ele vai morrer. Porque ninguém é eterno, né, cara? Mas, ô, um moleque, cara. Assim, novo. E, tipo, que andava com um cachorro. E o cachorro também morreu junto com ele, cara. É triste, mas... É triste, tá ligado? Mas você vê como é linda essa história, mano. Os cara... Os cara morreram junto, mano. Muito foda isso. E o fusca também morreu junto. Deve ter dado um puta pt no bagulho. E acabou a história deles. Aqui, né? Porque o bagulho tá aí no YouTube aí pra todo mundo ver. E é isso que é legal, mano. Desculpa aí. Um abraço, velho. Até o próximo vídeo aí pra todo mundo.